Música Fala aí pessoal, beleza? Fica hoje com mais um vídeo, agora mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no CSGO, galera, finalmente CSGO depois de um bom tempo, CSGOzinho O cara vai lá, esse aqui já tá manjando a faca Mais outro aqui no teclozinho, mais outro aqui no tecl E galera, vamo que vamo aqui, CSGO Esse galera, vídeo novo de CSGO Deixa aquele seu like se você curte CSGO Vamo tentar fazer uma sériezinha, aquela sériezinha Bem doença do CSGO, cara, como ser o cara Mais doença aqui do Deathmatch do CSGO, do mata-mata Aqui do CSGO, e vamo que vamo Já estamos até com o teco E vamos que vamo tentar fazer Uma doença aqui na sala Tamo aqui naquele aí Dust, né cara Aquele mata-mata da Dust, cara, que é sempre lotado Porque nos outros mapas tá meio miado, cara Não sei se é o horário que tá tarde Mas, tá meio miado, mata-mata Do outro mapa, e vamo, então vamo que vamo aqui na Dust Clássica Dust, cara O mapa das Nilba aí E vamo que vamo, clã Teco, tecozinho, cara Lembrando, cara, deixa aquele seu like no vídeo Fortalece pra caramba aí o canal E se você curte CSGO, também deixa o likezinho Que é nóis O cara tá na assina ali, ó Ué, só tequei, mano Vamo pular aqui embaixo já Pegar o cara de costa ali Cara, teco, teco é muito roubada, né mano Taco, taco é muito roubada, véi Pior que os caras não tão nem falando no chat, mano Os caras tão de boa, tá ligado? Os caras morrem e não tá, tipo No outro mata-mata que eu entrei Os caras ficavam lixo Teco, teco, lixo, não sei o que Arma de doença Full trompson Ó, o cara pulou aqui Ai! Safa, ai! Ai, safado Tomei uma na base, hein mano E vamo que vamo, galera Tô voltando a jogar CSGO Tô jogando bastante CSGO agora Tava jogando uns compzinhos aí também Só que Faz bastante tempo que eu não jogo, mano Então tô voltando aos pouquinhos agora A mira tá Tá afiando aí na mira Tá Tamo treinando na mira ainda Então, enquanto isso A gente vai gravando aqui Uma SDMzinha full doença, cara Quem curte o game Deixa aquele seu likezinho Comenta aí se você joga CSGO Qual sua patente aí Que é nóis, galera Tô a K2 no jogo agora Tô a K2 Voltei a K2 E... Faz tempo que eu não saio da K2, véi Antes eu tava a Águia Eu acho Águia 1, Águia 2, véi A última vez que eu, tipo Aonde eu cheguei mais longe Foi Águia 2, eu acho, véi Tá ligado, mas agora eu tô jogando Só de vez em quando Então a gente vai aqui no game E vai treinando spray aqui De spray de... Taco Taco, mano Vamos jogar até os 5 minutos De Taco Taco Depois a gente puxa a P90 aí Depois a gente puxa aquela SG lá Roubada Mano, eu tô de cara ali embaixo, mano É louco, véi Vamo lá, clã Fatio, passou Tem cara aqui nas costas Eita, o cara lagado, mano What the fuck, véi O cara tá teletransportando, mano Full teletransporte aí Mais um safado aqui Na cabeça Mais outro aqui Mais um aqui Nossa senhora Quase que eu levo outro, mano Quase que eu levo mais um, véi E os caras não tão no choro não, véi Os caras aqui são... São de boa, véi O cara vai nascer ali, ó Tá no respawnzinho Faleceu Mais um ali, ó Faleceu Na cabeça Na cabeça, hein, clã Pra não ter escapado Mais um ali, ó Ui, ui Faleceu Cara, até que é muito... É muito, não Mas... Nossa, véi Atequei o outro, mano Na faquinha Faquinha, faquinha, faquinha Faquinha Aí, ele ouviu Esse aí tá jogando de fone Esse aí tá com fone, hein, clã Vamo lá, clã Vamo lá, clã Ó, mais um ali Aí, tomou um tiro Mais outro Ah, mano Costa, véi Cara, o ruim do mata-mata aqui No... Ai, carai O ruim do mata-mata aqui no CS, véi É o respawn, véi Ele deveria ter tipo um respawn É... CT e um respawn TR, mano Porque os caras nascem, tipo Aleatoriamente O cara nasce às vezes atrás de tu, mano Aí É tenso Mais um nas costas Aí, ó O cara nasce nas costas É tenso, mano Vou pegar um aqui Ai, tomou um teco Mais outro aqui Esse ataque O teco é muito OP, véi Ó, tá acabando já Depois a gente puxa P90 aí E depois a gente puxa Aquela SG de mira Aquela arma de PB Que os caras falam Que é arma de PB, mano Aqui no jogo, véi Cadê Galera, minha voz tá meio zoada aí Não tô com aquela gripezinha ainda Cara, tá Tá tenso Deixa eu ver só se o chat do VoIP Tá ativado, mano Tá ativado, véi Pera só pra falar O chat do VoIP tá ativado Os caras não tão falando, mano Tô achando estranho Porque os caras não tão falando, tá ligado Na partida, véi A partida mais silenciosa Que eu já joguei, véi Normalmente o cara fica gritando, tá ligado Fica xingando, mas Os caras não tão falando nada Tô achando estranho, mano Vamos lá, clã Fateou, passou Ó, dois ali Esse cara, esse cara É bom, cara, de sniper Vamos pegar a P90 aqui, clã Vamos pegar a P90 do Flux, hein P90 do Flux Aí, P90 cruzada Aí, esse cara que é P90 cruzada Aí já manja, hein Já manja da P90 Mira no joelho E aguenta o dedo GG, mano Mira no joelho Ah, mano Caiu o costa, véi Mira no joelho Aguenta o dedo E é GG, véi Vamos lá, vamos lá Pra esse cara lá Vamos voltar lá Hora da vingança Da Revanche, clã Ó, mira no joelho Segura o dedo É GG É HS, hein, mano O cara na porta O cara aqui do lado Ó, o cara de Dualzinho, cara O cara de Tomb Raider E Lara Croft, véi Com a Dualzinha Ah, o cara tomou HS ainda A menos 78, mano Nossa, o cara tomou HS ainda E não faleceu, cara Ah, meu Deus Agora é a hora da full doença Pra morrer Vamos pegar SG, mano SGG e OP, véi Ah, mano Cara de Aug, véi Os caras falam que essa arma aqui É a arma do PB, véi Os caras choram muito Pra essa arma também, véi Porque ela é full doença, né, mano Só porque ela tem essa mirazinha aqui OP, véi Cadê os caras? Essa arma aqui é boa, véi Eu acho essa arma aqui boa, mano Só não, tipo Eu só não jogo tanto com ela Porque eu prefiro bem mais a AK E a M4, tá ligado? Mas ela é uma arma bem roubada, véi Tipo, nos AK, tá ligado? Os caras usam muito ela, véi Na AK e no Ouro, mano Os caras usam full ela, tá ligado? Mas ela é boa, mano Arma full doença, mas é boa, hein Vai vir cara aqui, hein Pega na faca, hein Porque eu acho que eu tenho cara aqui, mano Faquinha, faquinha, faquinha Ué Ué Como esse cara me viu, mano Não entendi, mano Não entendi como o cara viu, clã Vamos lá, foco no Foco no game, clã Falteceu Traquei snap, cara Se você tem SG pra ficar mirando no meio aqui, tá ligado? É o cara que tô falando no chat ali, hein E deu ruim Fatiou, passou Mais um aqui, ó Ai Cara, esse ligeirinho Ligeirinho é bom de Alp, mano Tá em primeiro ligeirinho aí, mano Moleque é menos Alp, hein Nossa senhora, mano Que isso, véi Ligeirinho a lenda Nossa Cara, essa arma aqui Ela só é boa com mira, mano Sem mira é uma doença, véi Eu acho, né Pelo menos eu acho, né Eu jogando é pelo menos sem mira Pra mim eu não consigo matar sem mira Vai ter pra cá pro fundo Cadê? 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 Safada ali Tem mais um ali, ó Faleceu Mais um aqui Nossa senhora, mano Spray bom é aqui, mano Spray bom é aqui, clã Mas ele não Tem eu no meio ali, ó Faleceu Na cabeça Pra quê? Pra que Alp, né, mano? Se você tem esse Gzinho aqui Não precisa de Alp com mira, véi Safada ali, olha, mano Agora estamos no foco, hein Só HS, hein Full HS na cabeça Cara, eu tô achando mais O cara foi mesmo de mim Tô achando mais impressionante É os caras não chorarem no game, tá ligado? Os caras não falarem Dá chat, mano Isso que eu tô mais impressionado É que os caras não dão chat no jogo, véi Iri! Sabia que tinha um cara do meu lado aí, mano Tá acabando a partida aqui lá Olha isso, mano Meu Deus do céu, véi Ah, uns Alpest com mira, véi Nossa, véi Esses Snipes são mito, hein, véi Faquinha, 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 faquinha Falheceu Ah, nossa senhora, mano Algizeira também Um cara tá de algizeira ali também, mano Ah, véi Ligeirinho, mano Ligeirinho é bom, véi Ligeirinho a lenda do game, hein Cadê, 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 cadê Nossa senhora, mano Os caras tirando dano de Alp, mano Os caras são lenda, né Ó, tamo em terceiro, clã Tamo em terceiro, mano Com as armas doentes, véi Com as armas full doença Acabar Acabou Ó, ficamos em terceiro aí, clã Trinta e seis de Fredzinho pra nós Não é, então é isso O canal é o vídeo do Mano do CSGO Se você curte e quer mais vídeos aqui no canal Deixe seu like Fortalece pra caramba aquele seu likezinho Vou tentar trazer uns competitivos aí Umas partidas mais da hora pra nós aí, clã Deixe seu likezinho fortalecer É nóis, tamo junto Um abraço, até o próximo vídeo E... Fui, clã É nóis, mano Tamo junto